Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Crochê da Gil e vamos lá direitinho gente, roda a vinheta! E aí gente, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, sextou! Sextou com essa cor linda que eu amo, as meninas parece que quiser de propósito deixar o amarelo por último gente, amo amarelo! Então, na nossa hashtag brincando com as cores, a cor escolhida para o dia de hoje, né? Nessa sexta-feira é o amarelo, minha gente, já tô aqui com as minhas flor rasteirinha pronta, ó! E tô com essas duas cores aqui, né? O azul turquesa e o amarelo ouro, é tudo o barbante número 6, tá? Tem o bebezinho aqui do meu lado, né? A Mariana tá aqui comigo, por isso vocês estão escutando a vozinha dela aí, tá bom pessoal? Então, olha só! Eu e as minhas três amigas queridas crocheteiras que eu venho falando ao longo da semana, né? Que a Lauren do Ateliê Lauren Crochê, a Lu do canal Crochê da Lu e a Luana do Ateliê Luartes Crochê, nos unimos gente! E hoje tá chegando aí, né? O nosso penúltimo vídeo da hashtag brincando com as cores. Nos unimos pra tá trazendo pra vocês novidade aqui de composição de cores, né? Durante a semana. Pra quem tá acompanhando os meus vídeos e os vídeos das meninas, tem uma playlist no canal de cada uma de nós quatro, né? Uma playlist chamada Brincando com as Cores. Quem ainda não assistiu, gente, então entra lá depois no meu canal, acessa a playlist que vai ter o meu vídeo e o vídeo das meninas que nós colocamos aqui ao longo da semana. Tô meio enrolada nas palavras. Ui, nenezinho pesado aqui no meu colo, gente! Mas é isso, ó. Então, vou brincar aqui com o azul turquesa e o amarelo, né? E assim que eu produzi a minha peça, eu volto aqui pra conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Então, segura a emoção e já já eu tô de volta. Ai, gente do céu! Eu sou suspeita pra falar porque eu amo amarelo. Mas, olha, acho que... sei lá, rasei desse tapete aqui, gente, pra quem gosta, né? Eu não imaginava que combinação de amarelo ou ouro com o azul turquesa fosse ficar tão graciosinho como ficou esse tapete, gente. Eu fiz o mesmo bico que eu fiz no tapetinho de ontem, né? Do square laranja, só que eu dei uma pequena modificadinha ali, eu vou mostrar pra vocês, tá? Já estou aqui com a minha balança, tem neném aqui no meu colo. Então, se vocês ficarem ouvindo barulhinhos aí de efeito sonoro, é mariana, tá bom, minha gente? Vou ligar aqui a balança e já vou colocar o tapete, porque eu tô só com uma mão aqui, né? A outra, tô segurando o bebê. Então, eu vou colocar o tapetinho em cima da balança e já volto aqui com vocês. Olha só, minha gente, esse tapete ficou com 298 gramas. Esse amarelo aqui, ele é da Euro Roma, tá? E a Euro Roma, a gente sabe que a espessura do fiozinho dela, mesmo sendo o número 6, ele é um pouquinho mais grossinho, né? Então, eu acho que de todos os meus tapetes foi o que mais ficou pesando aqui, ó. Quase 300 gramas, né? Gente, ficou uma gracinha. E, ó, não usei muito, né? Vocês viram aí no início do vídeo os barbantes como eles estavam, né? O azul, que eu usei um pouco a mais. Então, chega de fazer suspense. Já vou trazer o tapete aberto pra vocês verem. Meu tapetinho de sexta-feira, fechando com chave de ouro nessa cor linda que eu amo. E a minha amiga Lu, do canal Crochê da Lu também, né? Lu, você ama amarelo, né, amiga? Gente, olha que gracinha que ficou meu tapete com essa combinação. Azul turquesa com amarelo ouro. O biquinho, como eu falei pra vocês, eu fiz o mesmo do tapetinho de ontem. E o que que eu fiz de diferente? Eu pulei dois pontinhos de base, fiz duas correntinhas de separação entre os bloquinhos, olha. Eu achei que deu uma afastadinha, né, entre os picôzinhos ali, ó. Olha que gracinha, gente. É o mesmo modelinho que eu venho trazendo pra vocês desde segunda-feira, né? Que é o tapete mari com três pontinhos altos ao invés de dois. Fiz aqui o mesmo número de carreiras do meu tapete laranja, que foi nove carreirinhas, né, gente? Fiz três aqui com azul turquesa, dois com amarelo ouro, mais um, dois, três, quatro com turquesa. A carreira de somente pontos fechados no azul e o biquinho no amarelo. Olha que lindo, lindo, lindo. O passo a passo que eu tô gravando pra vocês, gente, que semana que vem, acho que no meio da semana já vai tá saindo, é esse biquinho aqui que eu vou colocar, tá bom? E aí, depois, uma outra pecinha, eu vou trazer o bico de coração que muita gente tá me pedindo. Tive que dar uma pausa básica aqui, né, minha gente? Mas já voltei. Então, falando do biquinho de coração, a gente sabe que tem várias videoaulas aqui no YouTube, né? Mostrando como faz aí o passo a passo do bico de coração em tapetes. Mas como tem bastante gente me pedindo, então eu vou trazer do meu jeito, da forma que eu faço, tá bom? E no joguinho de banheiro que eu vou trazer pra vocês vai ser esse bico aqui, ó. Porque eu achei ele muito prático, versátil, né? Rapidinho. Versátil que eu digo que dá pra tá colocando em qualquer tapete, suplá, gente, porque eu vi ele em um suplazinho, tá? Lá no Pinterest. E é isso, gente. Olha só que gracinho. Eu acho que dessa forma tá parecendo bem melhor pra vocês a cor, né, real do meu tapetinho aqui. Azul turquesa com amarelo. E aí, qual que é a minha ideia? Vou estar fazendo a tampa do vaso que eu tenho material, né, gente? Dos meus cinco tapetinhos que eu trouxe pra vocês durante a semana. Então, eu acho que eu vou fazer kit de lavabo, né? Tapete e tampinha do vaso, ó. Deixa pra mim nos comentários. Quem quiser tá comentando o que que achou dessa minha pecinha de sexta-feira, né? Eu tô feliz, gente. Gostei demais. A princípio era um outro azul que eu tava querendo pôr, né? Era um azulzinho mais claro. Mas aí, colocando aqui os dois cones junto, né, o amarelo com o azul turquesa, eu achei que ficou melhor esse aqui, ó. E eu creio que eu acertei, né? Tem gente que não vai gostar porque não é todo mundo que gosta de cores escuras, né? Tem pessoas que gostam de cor mais neutra. Olha que lindo, gente. Ficou muito, muito bonitinho. É uma pena que o meu banheiro, ele é minúsculo. Não dá pra pôr joguinho de banheiro, olha. Se não ficou gracinha, deixa pra mim nos comentários, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em saber aqui se esse meu tapetinho foi aceito. Se vocês gostaram da combinação, né, gente? E olha se eu dou conta. Mariana. Mariana. Gente, olha, se eu dou conta pra eu poder gravar meu vídeo. Olha o que que o nenê tá fazendo. Bagunça. Mas tá bom, depois mamãe arruma, né? Ai, pessoal, olha só. A minha companheira de todas as horas aqui, ó. Minha empresária, Mariana. Gente, a medida do meu tapetinho, 68 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. Ótimo. Tô muito feliz aqui com a metragem do tapete, que ele não fugiu dos outros tapetinhos que eu venho trazendo pra vocês ao longo da semana. Vocês viram o peso aí, né? Ele ficou um pouquinho mais pesadinho por conta desse barbante amarelo aqui, que ele é da Euro Roma. Esse azul, gente, ele é da São Francisco. Eu tenho ele há um certo tempo, ó. E já coloquei ele aqui, né? Na prática, na dança aqui, como sobrou mais, vou fazer tampinha do vaso também. Pessoal, meu vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Eu tô muito feliz, porque desde segunda-feira eu tô recebendo muito comentário legal. Pessoas que estão vindo através do canal das meninas aqui, né? Sejam muito bem-vindas. Se inscrevam, ativem o sininho, gente. Não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Com o sininho ativado aqui, o YouTube vai contar pra vocês todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui no meu canal. Não percam o vídeo de amanhã. Amanhã nós vamos estar fazendo aqui o nosso fechamento do projeto com chave de ouro, gente. E já vou correr lá no canal das meninas pra ver o que elas trouxeram com essa cor linda, maravilhosa, que eu particularmente sou apaixonada, que é o amarelo. Então, deixa o joinha pra mim aqui no vídeo, tá? Não vai embora sem curtir meu vídeo. E, gente, vou finalizando. Lembrando o link do canal das meninas, tá? O link do canal da Lauren, da Luana e da Lu vai estar na descrição do vídeo. Que, juntamente com elas, eu entrei aqui na onda do hashtag brincando com as cores. Meu coração tá apertado, né? Porque o desafio termina hoje. Vamos ver o que a gente vai aprontar aí no futuro, né, minha gente? Então, é isso. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Você que está comigo aqui no final desse vídeo até agora, um beijo. Minha gratidão. E a gente se encontra no vídeo de amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!